Eu sei que não vou morrer, porque de mim vai ficar o mundo que eu construí, o meu rio grande, o meu lar, campeando as próprias origens, qualquer guri vai achar, campeando as próprias origens. Nos orientou, a nome de esforços, para poder dar todo o apoio, mas para isso você precisa organizar esse apoio. Ontem nós fizemos uma reunião à noite, e vim com mais de 300 prefeitos. E hoje fizemos essa longa reunião, com a participação de quatro ministros, com a bancada estadual, com a bancada federal, com os senadores. Foi uma reunião muito importante para poder detalhar, ouvir também os parlamentares que estão lá na fronte, no dia a dia das cidades. Uma reunião muito resolutiva, e eu tenho a impressão que os encaminhamentos vão ter resultado muito rápido. O ministro dos transportes, tratando da desobstrução, obras que já estão em fase adiantada de execução para restabelecer o truco roboviário, em algumas regiões que estão isoladas. A ministra Anísia já anunciando a liberação de 614 milhões de reais, 514, tem vendas individuais para hoje, mais 80 das vendas de bancada até quarta-feira. O ministro Valdez, que coordena toda a área da integração e da defesa civil com frentes de trabalho, em praticamente todo o Estado, apoiando já as prefeituras na elaboração dos planos de trabalho que precisam ser feitos, desde o primeiro momento, de forma correta. E uma série de outras iniciativas e ideações que mostram esse compromisso prioritário absoluto do governo federal com a situação dramática que vive hoje o Rio Grande do Sul.